Item de número 15, processo número 48500-005779 de 2015, pedido de impugnação interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Relator, diretor José Gerosa Júnior. Na reunião de número 841, realizado em 1º de 12 de 15, a CEA decidiu pelo desligamento da Companhia Energética do Amapá, dos seus quadros associativos, em face do descumprimento das suas obrigações relativas às liquidações financeiras do mercado de curto prazo. Contra a referida decisão, a CEA interpôs em 4º de 12 de 15, pedido de impugnação e, no entanto, na reunião número 843, realizada em 15 de 12 de 15, o Conselho de Administração da CEA decidiu pelo não recusar a decisão do desligamento e encaminhar a anel à impugnação apresentada para ulterior deliberação. Em 24 de 12, por meio de carta, a CEA encaminhou a anel à posição atualizada ainda na imprensa de alguns distribuidores referente à liquidação financeira do mercado de curto prazo. cotas de garantias físicas e mútuas. E, de acordo com o que foi informado, a inadimplência da CEA naquela data foi da ordem de 37 milhões, além de outros que estavam sendo contabilizados. Em 11 de janeiro de 16, fui sorteado diretor-relator. Em 29 de 3 de 16, o processo foi retirado de pau da reunião ordinária desse dia. Em 6 de 4 de 13, a CCA informou que a CEA incorreu novamente no descobrimento das obrigações contratuais. Em 2 de 5 de 16, foi realizada em reunião com a minha assessoria representante da CEA para tratar desse assunto. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A resolução normativa 545, de 13, estabelece as condições de procedimento aplicável ao desligamento de agentes integrantes da CCA, inclusive agentes da categoria de distribuição integrantes do Sistema Interligado Nacional. E, nesse sentido, é importante destacar que a eventual decisão de desligamento proferida pela CCA tem comemoramento associativo, regido pela legislação civilista, que está restrita à exclusão de um associado inadimplente. A despeito, subsiste obrigações de natureza setorial, como as decorrentes da vigência da outorga, que serve especialmente à modulação dos efeitos dessa decisão associativa. Quanto à aprovação da resolução 545, de 13, foi consagrado em norma infralegal o direito que a legislação primária, a legislação ordinária civilista, já designava a qualquer associação civil por deliberar o desligamento de um associado inadimplente. E, no caso de distribuidoras do serviço público de distribuição de energia elétrica, em que a continuidade é o princípio fundamental e maior na preservação do interesse público, o tratamento é excepcionalizado. Nesse caso, remanece o direito associativo à decisão para a exclusão do associado inadimplente. Contudo, os efeitos para essa decisão encaminham ao poder público a adoção de medidas voltadas aos saneamentos financeiros da concessão e a consequente solvência de todos os débitos, a exemplo de, primeiro, os efeitos da decisão de exclusão pela CCE somente se operam se e quando houver modelagem dos ativos correspondentes ao novo agente otorgado. B, não há cancelamento de registro dos contratos de compra de energia celebrado pela distribuidora que permanece em vigor e sendo executados, inclusive por eventual sucessor concessionária. Três, o agente inadimplente que administra a concessão de distribuição somente é excluído do sistema da CCE quando sucedido por outro, nas hipóteses de reversão dos ativos do poder concedente ou da judicação de um novo agente otorgado. Quarto, a sucessão comercial automática e presumida nas atividades de distribuição de energia elétrica, significando dizer que o novo agente subroga-se integralmente em todas as obrigações e direitos contra a inerente de concessão. E, por fim, é prevista a notificação pela NEO Eletrobras a fim da suspensão do repasse de recursos oriundo a encargos setoriais da distribuidora, sendo que tal provisionamento visa a preservação de recursos para o momento de uma solução definitiva. Trazidos à evidência da resolução 545 ao tratar de distribuidora inadimplente e numera medidas voltadas à solução de continuidade, encontramos-nos agora num momento almejado para deliberar sobre a correção da decisão associativa e tomada pela CCE e propor, então, as alternativas legais possíveis, aquela que se demonstrar mais efetivo na solução da continuidade e na preservação do interesse público. E, dito isso, passo a analisar os fatos. A CCE tornou-se inadimplente com o tomado no âmbito da CCE e também com os agentes com os quais adquire energia elétrica. Segundo o cadastro da NEO, de inadimplência, a CCE é consultada em 2 de maio de 2016, a tabela 1 apresenta a seguinte situação. Então, ela já, lá atrás, que era 30 e pouco, já está em 72, quase 73 milhões de inadimplência. Em razão da inadimplência da CCE, referência às suas obrigações no âmbito da CCE, o desligamento da CCE está previsto no artigo 5 dessa resolução por iniciativa do Conselho de Administração, após instalação do procedimento de desligamento. E nos termos do artigo 20 dessa mesma resolução, ocorrendo a decisão favorável ao desligamento do agente que possua outorga, dentre eles os distribuidores, a CCE deve encaminhar os autos do procedimento de desligamento da NEO em conformidade com o artigo 28 em até 10 dias da notificação que informou ao agente contra o seu desligamento, oportunizando aí de acordo com o artigo 29, a apresentação de pedido de impriminação. Por sua vez, cabe anel no termo do artigo 21, parágrafo único do artigo 26, desta mesma resolução, encaminhar a notificação à Eletrobras para fins que suspenda de maneira imediata e repasse ao agente de distribuição dos recursos oriundos dos encargos setoriais. E analisando os autos encaminhados pela CCE, constatou-se que a situação de inadimplência da CCE ainda persiste e que não há qualquer atenuante de culpabilidade ou elemento que determine a inexigibilidade da conduta diversa. Desta forma, verifique-se que o disposto da resolução 545 foi devidamente observado pela CCE, e não havendo reforma na decisão proferida pelo CARD da CCE, sem prejuízo de outro encaminhamento havido como necessário a maior adequação e numérea-se na resolução 545, que a NEO deve liberar sobre o que tem a propor ao Poder concedendo a caducidade da concessão dos serviços públicos de energia ou proceder a expedir a necessária efetivação da intervenção. No caso, em análise, considerando que a CCE encontra-se na iminência da assinatura do contrato de concessão, recomendo-se ao Ministério das Minas e Energia a não assinatura desse contrato com a distribuidora. Ademais, embora a CCE não tenha contrato de concessão, a empresa é detentora de outorga precária para explorar o serviço de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá, por meio da Lei nº 2.740, de 1956, que é a lei de criação e permissão que ela faça a exploração dentro do Estado do Amapá. Desta forma, considerando que a CCE está em inadimplente em relação aos contratos de comercialização no ano da CCE, essa não compromissão enseja a aplicação de penalidade de caducidade na concessão, conforme o inciso 8º do artigo 3º, 13, da resolução meia-três. E, nesse caso, o processo tendente à aplicação de penalidade de caducidade da concessão deve ser precedido em procedimento prévio, no qual encaminha o agente relatório com falha de transgressões identificado. Esse fixo prazo para correção nos termos do artigo 38, parágrafo 3º da Lei 8987, de 95. Portanto, em fácil descomendimento das obrigações da CCE, entendo que a SFF deve intimar a CCE, de acordo com o rito estabelecido na resolução meia-três. Não dá pra gente aproveitar, senhores, aquele outro processo que nós tínhamos encaminhado de caducidade, porque o motivo lá é outro. E como nós, em decisão recente, encaminhamos para, concordando com a assinatura do contrato de concessão, então nós mantivemos aquela questão da caducidade, lá atrás ela prescreveu. Então, o fato gerador aqui é outro, então nós vamos ter que iniciar um novo processo, tá? Por isso que não tem como utilizar o que nós já havíamos instado lá no começo. Então, no exposto e com base nos documentos, constando no processo em tela, voto primeiro por conhecer do pedido de impugnação da CCE, contra a decisão da CCE, que decidiu pelo desligamento da CCE, do seu quadro associativo, em face de descumprimento das suas obrigações relativas à liquidação financeira do mercado de curto prazo, para não negar de provimento. Determinar a Eletrobras que suspenda ou repasse a CCE dos recursos oriundos dos encargos setoriais por ela administrada. Três, encaminhar os autos processos do Ministério do Ministério da Energia, com a recomendação de não assinar o contrato de concessão com a CCE. E, por fim, determinar a SFF que intime a CCE, apontando ao agente as falhas e as transgressões identificadas na legislação e fixando o prazo para correção, com vista à aplicação de penalidade de caducidade, em conformidade com o inciso 8º do artigo 13 da Resolução 63. É o voto. E, ainda por cima, senhores, nós já havíamos determinado a SRM que se fizesse um estudo para fazer a alteração nessa Resolução 545, tratando-os de forma diferente e não a distribuidora como outro qualquer. É o voto, senhores. Em discussão. É, eu entendo que, de fato, a concessionária CCE, de longa data, ela realmente tem demonstrado dificuldade em, enfim, levar a bom termo aquela concessão lá do Amapá. Quer dizer, na verdade, ela já foi objeto de várias análises anterior da ANEL, que culminou lá com um encaminhamento sugerindo a caducidade da governo federal. Isso há muitos anos atrás, esse processo não teve o desfecho que nós havíamos sugerido. Na sequência, ela vem sistematicamente descumprindo, digamos assim, os parâmetros lá da concessão. Eu digo os parâmetros que nem contrato de concessão ela tem. Ela é uma das poucas, junto com a SER, que é do interior do estado de Roraima, que não tem contrato de concessão. Mas, de fato, essa... Não é só com a CCE, ela vem ficando inadimplente com um conjunto de obrigações, inclusive de geração térmica local, para atender localidades isoladas, que ela não consegue repassar o recurso da CCC. Então, ontem mesmo recebemos agentes aqui que não tem como seguir gerando energia, portanto, vai desligar a térmica. Então, a qualidade ruim, aquela inadimplência de longo prazo que ela teve, que inclusive não teve acesso ao processo tarifário, isso tudo leva a uma degradação da condição da concessão, que, de fato, agora agravada com essa situação dessa inadimplência. Então, eu acho que o encaminhamento, é claro, por ser uma distribuidora que faz parte do sistema interligado, não tem como, de ordem prática, desligá-la da CCE. Isso é o que o Júlio Rosa falou, essa resolução, inclusive, tem que ser revista no sentido de ajustar melhor essa questão no que diz respeito à distribuidora. contratação, mas essa recomendação dela não poder concedente, não assinar o contrato de prorrogação da concessão, quer dizer, a concessão não merece ser prorrogada nessas condições, não pode ver, e até mesmo a abertura do processo, porque é um processo lento, que ele pode ser necessário, em uma eventual assinatura do contrato, de caducar a própria concessão. Então, eu acho que é uma situação que está no extremo, o doutor Reif teve a oportunidade de visitar algum tempo a concessionária, eu acho que, em loco, percebeu realmente as dificuldades que, eu diria que no momento são intransponíveis, eu acho que essa concessão não consegue, com o modelo de gestão que está posto hoje, desempenhar lá a concessão. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de impugnação da companhia energética do Amapá, CEA, contra a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que decidiu pelo desligamento da CEA do seu quadro associativo, em face do descumprimento de suas obrigações relativas à liquidação financeira do mercado de curto prazo, para, no mérito, negar-lhe provimento. Também por determinar a Eletrobras, que suspenda o repasse à CEA dos recursos oriundos dos encargos setoriais por ela administrados, encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de não assinatura do contrato de concessão, portanto, não prorrogação da concessão detida pela CEA e determinar a SFF que intime a CEA, apontando ao agente as falhas e transgressões identificadas na legislação e fixando o prazo para a correção com vista à aplicação de penalidade caducidade em conformidade com o que dispõe a resolução com o meia-três de 2004. Próximo item.